Bem-vindo ao meu canal do YouTube, tá? Então, você que tá chegando agora, você se pergunta o que você vai aprender nesse canal do YouTube? Então, aqui você vai aprender a como ter uma piscicultura lucrativa e que fature aí, no mínimo, seus 10 mil reais por mês, tá? Porque aí você vai aprender nos vídeos que tem nesse YouTube aqui especialmente conteúdo técnico e prático, tá bom? E testado. Você também vai aprender a fundo como fazer o manejo na piscicultura, como você desenvolver o bom manejo. Tem mais de 250 vídeo-aulas pra vocês aqui nesse canal agora, tá? Exatamente nesse momento. Aprender a como fazer uma gestão da piscicultura. O que é gestão? Organizar os seus dados, saber o que tá acontecendo, identificar problemas antes que aconteça. E além das informações fundamentais para realizar o manejo durante o dia a dia, as observações importantes, tá? E aí, o que é uma piscicultura? Você que tá iniciando agora, o que seria uma piscicultura? O que é uma piscicultura? É um dos setores mais lucrativos que tem no agronegócio, tá? Além de ser um dos setores mais rentáveis, tá? E prazeroso. Além de ser rentável, é prazeroso você tá no dia a dia. Como assim, Gustavo? Você vai fazendo os manejos diariamente, você vai ali tipo uma terapia, tá? Pra você, tá? Então, e outra coisa. O retorno do capital investido é rápido comparado aos outros empreendimentos. O tempo de entrada depois do investimento é em torno de seis a oito meses, entendeu? Então, o que que acontece? Você que tá aqui agora, que tá entrando na piscicultura ou que tá na piscicultura, a piscicultura é um negócio rentável, tá? Então, é um negócio. Grava essa cabalava, porque a piscicultura é um negócio. E aí, muitas pessoas perguntam, Gustavo, eu tô fazendo piscicultura. E às vezes você não está fazendo a piscicultura, porque o que você pode estar fazendo, às vezes, não é uma piscicultura. O que é que você faz que, às vezes, não vai trazer o resultado que a piscicultura traz? Quando você joga a ração do jeito errado, tá? Então, você não tá tendo a piscicultura. Até jogar a ração tem um momento certo, uma hora certa pra você fazer. Quando você quer produzir muito, tá certo? E quer ganhar muito lucro, e às vezes você tá esquecendo o seu planejamento. E aí, você tá esquecendo o seu pé no chão. Você tá fazendo a piscicultura que não vai trazer resultado pra você. Pra mim, piscicultura é que traz lucro, tá? E outra coisa, piscicultura não é um hobby, não é uma coisa que você tem lá, ah, não, tô no meu sítio, vou ali brincar com ele. A piscicultura que eu prego nesse canal é uma piscicultura em que você vai ter resultados financeiros, tá? Ah, eu gostava, mas eu quero fazer o hobby. Tudo bem, você pode pegar o conhecimento que tem aqui e fazer o hobby lá na sua piscicultura. Fazer aí pra você brincar, tranquilo. Mas também não cobre resultados de lucratividade, tá? E aí, uma coisa, a piscicultura não é apenas ter água e solo. Você tem que ter as características ideais pra poder produzir na sua piscicultura, tá? E aí, como fazer essa piscicultura virar um negócio, tá? Pra você fazer a piscicultura virar um negócio, você tem que trabalhar nos três pilares da piscicultura, mais o mapa de bordo, tá? Que mapa de bordo são esses? Já já você vai aprender como fazer esse mapa de bordo, tá? Os três pilares que eu falo da piscicultura estão envolvendo o quê? Planejamento, manejo, gestão, tá? O planejamento, esse planejamento estratégico, o que você pode produzir, quanto você pode produzir, o manejo, como você deve fazer o seu dia a dia, 15, 15 dias, mensalmente, planejar os seis meses, tá? Gestão, organizar os dados, analisar a informação, tudo isso você aprende nesse canal que você está aqui hoje. E o mapa de bordo, nada mais é do que alinhando, você vai alinhar esses três pilares, tá? É, e o que baseado, geralmente baseado no replanejamento da rota. Você traçou uma meta, por exemplo, você traçou um objetivo, e aí, às vezes, você tem que estar, de vez em quando, olhando se você está no objetivo que você traçou. Se não, você volta pra cá. Pensar que não está aqui, aí vai, gradativamente. Esse mapa de bordo, ele vai trazer a sua, você, para a linha do seu objetivo, tá bom? E aí, você pergunta, Gustavo, quem já usou essas suas metodologias do canal, já teve resultado? Sim, a gente tem resultado do Alisson, tá? Só pra vocês terem, o Alisson, ele começou na produção pequena, hoje ele tem uma grande produção, tá? Vocês vão ver como ele produz, tá? Eu vou botar um vídeo dele aqui falando. Oi, pessoal, tudo bem? Beleza? Vem trazer um pouco aqui, um pouco da minha história, né? Como o Gustavo já vem dizendo, quando eu iniciei na atividade de piscicultura, na aquicultura, a gente não tinha muito conhecimento aí na área, desde de espécie, reversão sexual dos animais, né? Cultivo também, destocagem, tudo isso aí. Então, foi através aí do Gustavo, que ele vem passando pra mim, capacidade de suporte, capacidade econômica, onde que a gente vai agregando estocagem dos animais, densidade. A gente tem que se profissionalizar na área, né? E o que eu fiz foi se profissionalizar. Através aí das orientações que o Gustavo vem passando pra mim, a gente vai criando umas visões de empreendedorismo, porque o nosso amigo aí, ele é estratégico na área de aquicultura, né? Então, tudo tem um meio pra gente tomar umas decisões em cima de cada lote de viveiro, corrigir, persistir, porque é uma atividade bem lucrativa. Uma coisa importante, o Alisson começou apenas, só pra vocês terem ideia, apenas em um tanque, e tudo que ele aprendeu foi nesse canal aqui. E hoje ele tem um baita negócio, um negócio muito lucrativo com a psicultura dele, tá? Além disso, a gente tem o Braulo. O Braulo é um aluno exemplar de um treinamento nosso, tá? Esse treinamento é pago. O Braulo conheceu nós aqui nesse canal, e entrou dentro de uma turma de um treinamento nosso chamado Meta do Mato, tá? Até hoje essa turma é fechada, ela só abre de ano a ano, ou de seis em seis meses, dependendo da demanda, tá? Então, o Braulo, hoje ele tem resultados fantásticos, tá? Vocês vão ver um vídeo dele aqui falando de como é que ele faz, como é que ele fez, qual o resultado que ele colheu. Além disso, nós temos o Cristiano, o Cristiano é um aluno também do Meta do Mato, o Seu Guinaldo também. São pessoas que tiveram o resultado, fizeram a metodologia correta do canal, e ainda entraram numa turma, se você tem ideia. Esse é o resultado do Braulo, ele tem uma área de 2.500 metros quadrados, tá? Produzindo no Rio Grande do Sul, ele botou 10 mil peixes, tá? Conseguiu produzir aí seus 4 kg por metro quadrado. Então, a cidade é muito boa, tem uma lucratividade muito importante. Ele fez uma estratégia baseada no Meta do Mato, que é o Cristiano Piauí, produção de panga em tanques suspenso. Tá indo muito bem, tá de parabéns, Cristiano, tá? Seu Guinaldo, vi seus peixes, vi seus peixes não, vi seus dados que você fez de espécie. Sim. E aí, conte aí pra nós, como é que foi a experiência? Fiquei muito satisfeito, Augusto. É... Rapaz, foi muito bom aí, é. Fazer igual até eu comecei, não entendia nada de mexer com peixe quase aí, rapaz. Aprendi muita coisa, tive uns probleminhas no início com a água muito fria, né? Na verdade, pei, né? Fiz, vendi a 20 reais o quilo. Deu? 20 reais o quilo? Sim. Tá, tá bem vendido, viu? O peixe desse tamanho aí a 20 reais, tá de parabéns. Aqui na nossa região aqui vende, vende tudo, viu? E como você fez aquele vídeo lá, aquele dia lá, ensinando a gente a bater o peixe, rapaz, nossa, como a gente aprendeu, não sabia aquilo. Todo mundo que comeu do peixe ali, eu falei, ó, esse peixe aí tem um sabor diferente, hein? O pessoal, o cara doido, perguntou, o que que tem nesse peixe? Todo mundo que comeu, depois perguntou, o que que tem nesse peixe que ficou diferente? Falei, não, esse peixe foi abatido diferente, foi criado diferente. E aí vocês perguntam, quem é você? Quem sou eu, né? Então, eu sou Luiz Gustavo, sou engenheiro de pesca, tá? Há mais de seis anos, pra vocês terem ideia. Mas atuo na piscicultura há mais de sete anos. Por quê? Antes de eu ser engenheiro de pesca, eu já atuava na piscicultura. A piscicultura não veio, caiu do céu nos meus braços, não. Eu trabalhei pra se tornar um bom engenheiro de pesca, tá? Além de engenheiro de pesca, sou consultor e mentor. Faço consultoria em grandes fazendas, em pequenos projetos, dependendo da capacidade de suporte. E sou mentor de alguns consultores pra poder as pessoas fazerem um bom trabalho. Outra coisa, o início da minha piscicultura, eu comecei no quintal de casa, tá? E eu fui crescendo gradativamente, onde eu fui mudando de patamar. E hoje eu trabalho em três linhas de trabalho. Consultor, produtor e engenheiro de pesca, tá bom? Os erros, errei bastante no início, pois não sabia nada de planejamento, gestão, nada do que eu tô falando. Hoje eu sabia no início, aprendi ao longo da vida. E tudo que eu tô falando aqui é prática, nada é tirado de livro, nada disso não. Peguei em livros e artigos, coloquei em prática pra poder ter resultado, tá bom? E aí o que que acontece? Nesses idas e vindas, a gente também erra, mas a gente também tem que aprender a se levantar e ter superação. Por isso que eu digo, faça aquilo que eu digo, porque eu já errei e já me levantei e já descobri um caminho, tá? E aí, como começar errando na piscicultura, tá? Não sabendo, como é que você começa errando na piscicultura? Quando você não sabe a quantidade de peixe que deve ser colocado no seu ciclo, no seu tanque, no seu viveiro. Quando você não sabe o horário certo de arraçoamento e a quantidade certa, tá? Quando você não sabe avaliar o seu peixe, você não sabe o que você fazer antes, durante e depois da despesca. Você tem que avaliar o seu peixe antes do povoamento, durante o ciclo e depois da despesca. Saber o que aconteceu com o seu peixe ter esse histórico, tá? Só saber produzir e não saber vender, então você tá começando errado na piscicultura, tá certo? E a questão, uma coisa quando você tá começando errado, acreditar apenas nos cálculos, aqueles cálculos de papel, vou botar tantos peixes, vou ter lucro e tal. Não é assim a piscicultura. Você faz o planejamento e você vai correr, vai fazer acontecer aqueles resultados do seu planejamento, tá? Como começar certo? Faça o seu planejamento baseado na sua realidade, tá certo? Como assim, Gustavo, fazer baseado na minha realidade? Você tem que ter uma realidade. Calcule quando você, calcule quanto você pode produzir bem, aonde você está. Como assim? Você não pode produzir baseado na realidade do vizinho, você tem que baseado na sua realidade. Isso é uma questão fundamental da piscicultura. Fazer, fazer acontecer o seu planejamento dentro da piscicultura. Você tem que fazer de acordo com o que foi criado lá no início. Aí você diz, Gustavo, o que é o planejamento? Como fazer? Calma, você vai aprender. Aí você diz, ah, mas eu não sei avaliar a minha realidade. Então, se você não sabe como avaliar a sua realidade, eu tenho um caminho pra você. Pra você que quer ir rápido, direto e ter uma solução, eu recomendo você ir direto pra piscicultura PLX. O que é a piscicultura PLX? É uma piscicultura lucrativa exponencial. Você, nessa piscicultura PLX, isso que você quer ir rápido, entendeu? Não, eu quero ir logo direto. Então, você quer ir direto sem rodeios? Então, vai direto pro treinamento meu chamado Piscicultura PLX, onde você vai aprender a diagnosticar a sua realidade. Passo a passo, do início ao final. Qual é o manejo que você vai fazer do início ao final. Você vai aprender tudo isso, tá? Tudo sobre manejo de qualidade de água, manejo de solo e como você fazer as correções no início, no meio e no fim do seu ciclo, tá? Você também vai aprender na piscicultura PLX, comercialização e venda de sua produção, avaliar e monitorar a piscicultura, passo a passo, como você vai fazer isso no dia a dia, de 15 a 15 dias, de 30 dias. Isso pra você que quer ir rápido e direto, porque você não quer perder o seu tempo assistindo vários e vários vídeos, quer ir direto na sua solução. Então, o PLX é isso. Quantidade e horário certo de ração. Você vai aprender isso dentro da PLX. PLX, taxa ideal de crescimento, você vai fazer o seu peixe crescer ideal, tá certo? Controle e tratamento de doença, autoproblemas de doença. Então, você vai aprender isso tudo dentro do PLX. Uma coisa importante, isso tudo em apenas 14 módulos, tá? E aí, você ainda tem o suporte de aula ao vivo a cada 15 dias, tá? Para tirar suas dúvidas, tá? Todas as aulas do suporte são gravadas e disponibilizadas dentro da plataforma da piscicultura PLX, tá? E para você que está aqui no YouTube, tem uma questão. Se você... Nós temos aqui mais de 250 aulas gravadas e gratuitas aqui dentro, tá? As aulas práticas e validadas por mais de 19 mil pessoas. Pessoas, agora mesmo, acabei de receber o depoimento de um aluno do YouTube, em que ele pôs em prática tudo o que ele viu aqui nos meus vídeos do YouTube. Então, é conteúdo de raiz, entendeu? Além de algumas ferramentas, você encontra aqui mais utilizado no dia a dia na piscicultura. Disponibiliza algumas ferramentas, tem alguns vídeos que tem ferramentas para você, tá? Uma coisa que eu lhe peço. Primeiramente, se inscreva nesse canal e me siga no meu Instagram. Eu tenho um Instagram onde eu passo informações e conteúdos diariamente no meu Instagram. Daí, está em algum link por aqui, tá? Embaixo. Depois, pode ir direto no curso gratuito. Aqui no YouTube também tem um curso gratuito. Você tem um curso gratuito que são 32 vídeos e tá... E como é que você encontra ele? Você vai procurar playlist aqui no meu canal e vai ter curso Piscicultura 497. Esse curso é gratuito, tem 32 aulas para você começar do zero, tá bom? Então, temos também sempre lives quinzenal nesse canal. Quinzenal, tanto aqui como também no Instagram. Aí, no caso, se você está me seguindo aqui e no Instagram, você vai ter a live toda semana. Por quê? O que que acontece? Uma semana no YouTube e uma semana no Instagram. Então, é isso que eu tenho para você. Então, se você está aqui e não me segue ainda, me siga lá no Instagram. Se inscreva nesse canal e se você quer ir ainda mais rápido ainda, vai, entre dentro do PLX. Que tem muitos piscicultores já tendo seus resultados nele lá, tá? Valeu, a gente se encontra. Vai assistindo as aulas aqui e a gente se encontra no próximo momento.